Então, gente, eu vou ensinar vocês a tocar um dedilhado aqui super fácil no Kulele pra vocês conseguirem tocar todas as musiquinhas que estão aí em alta. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, lembra de começar a me seguir, compartilhar o vídeo, salvar e curtir. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o Kulele e a gente tem as cordinhas. Então, de baixo pra cima, a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Guardem bem esses números que a gente vai precisar deles. A nossa sequência pra tocar as cordas vão ser 3, 2, 4, 1 De novo 3, 2, 4, 1 3, 2, 4, 1 Essa é a sequência do dedilhado, super simples, né? Então, é só isso. E com esse dedilhado vocês conseguem tocar músicas como 3, 2, 1 O Não 4, 2 Amém.